O Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus está no cenáculo com o Seu Stalmidim em sua última conversa. E ele faz questão de sublinhar alguns pontos e temas essenciais da sua proposta da vida no reino de Deus. O Evangelista João vai fazer essa observação a respeito do amor de Jesus pelos seus Stalmidim, na verdade, o amor de Jesus por você e por mim. É o Padre Vieira, Antônio Vieira, que lá pelos idos de 1600 vai anunciar que este amor de Jesus é singular. O Padre Antônio Vieira faz uma leitura muito interessante, dizendo que Jesus é o amante perfeito. Jesus é aquele que ama com perfeição. E diz que há quatro ciências do amor reveladas em Jesus ou por Jesus. Jesus ama com perfeição porque conhece a si mesmo. Jesus ama com perfeição porque conhece a pessoa amada. Conhece também o amor e conhece o fim a que chegará amando. Há muita gente que jura amor, mas não conhece a si. Não sabe quem é esta pessoa que está jurando amor. Muito interessante os amores da imaturidade. Quando alguém diz ao outro, quando eu jurei amar você, eu não me conhecia direito, eu não sabia de fato quem eu era. Agora que a minha personalidade, a minha identidade se consolidou e que eu sei quem eu sou, eu vejo que eu não combino com você, você não combina comigo. São pessoas que juram amor antes de conhecerem a si mesmas. Jesus não. Jesus sabe que ele é o filho de Deus e sabe que chegou a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. E mesmo assim, amou. E com essa ciência, amou. Também Jesus conhece as pessoas a quem jura o seu amor. Quando Jesus diz, eu amo você, ele sabe exatamente quem você é. Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo. O padre Vieira vai dizer, ora, se não estivessem no mundo, onde pois estariam? E ele responde, na sua imaginação. Há muita gente que ama, não uma pessoa real, mas uma pessoa idealizada. Uma pessoa que é uma projeção de seus próprios desejos. Não. Jesus ama e sabe a quem ama. E sabe quem são as pessoas que amam. Jesus ama e conhece. Pedro conhece, Judas conhece a cada um. Mas mesmo assim ama. Jesus também conhece o que é amar. Porque diz a Bíblia que, tendo amado, amou. Há muita gente que confunde amor com paixão, amor com desejo, amor com prazer na convivência. O amor é sacrificial. O amor exige compromissos de longevidade, de fidelidade, de renúncias. O amor implica a relação de perdão, de mútua compreensão. Jesus, portanto, sabe também o fim a que chegará amando. Porque diz a palavra de Deus que Jesus amou os seus que estavam no mundo. E, tendo amado, amou-os até o fim. E o fim foi cruz. Foi abandono, foi rejeição, foi traição, foi negação. Mas, mesmo assim, amou. Há muita gente que ama para ser amado de volta. Mas, o amor é dádiva praticamente unilateral. Eu amo você, independentemente do que você faça por mim ou para retribuir o meu amor. Diz Jesus a você e a mim. A minha oração é que recebamos esse amor de Jesus. E que, ao recebermos o amor de Jesus, também tenhamos essa capacidade de amar com um amor lúcido. Convido, eu faço essa oração e convido você também a fazer a mesma oração. Convido, eu faço essa oração. Convido, eu faço essa oração e convido você também a fazer a mesma oração. Convido, eu faço essa oração e convido você também a fazer a mesma oração. Convido, eu faço essa oração. Convido, eu faço essa oração.